Pessoal, novamente é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Seu Primeiro Peixe Beta, episódio no qual vamos mostrar para vocês algumas dicas fundamentais para como manter o aquário do Betinho de vocês sempre saudável, o peixinho também sempre saudável, a cristalina, bonita. Infelizmente, pessoal, esse é o último episódio da série, mas obviamente vamos produzir mais vídeos mostrando no peixinho, mostrando o desenvolvimento dele e tudo mais. Então agora, bora lá para o episódio. Então para você aí que já viu como montar um aquário de Beta, já viu como preparar o aquário para o Beta, já viu como introduzir o seu peixinho Beta da forma correta no aquário, já viu como alimentar ele corretamente e já viu também como limpar o aquário corretamente, então agora vamos compilar todas as dicas para finalizar a série com chave de ouro, beleza, pessoal? Então para manter o aquarinho saudável, para manter seu beijo saudável, vocês precisam fazer o seguinte. A primeira coisa, obviamente, é seguir todos os passos dos vídeos anteriores sem pular nenhuma parte. Se vocês não assistiram aos outros vídeos, cliquem lá na playlist, cliquem nos cards e assistam os outros episódios, pessoal. Sigam a risca, cada coisinha, porque são coisas básicas, são coisas de extrema importância, não só para o peixinho Beta, mas para praticamente qualquer ser vivo dentro do aquário, pessoal. A segunda dica que eu dou para vocês é sempre respeitar a troca parcial de água, a famosa TPA. TPA, não deixem de fazer a TPA, tentem fazer pelo menos uma vez por semana, não troquem a água toda, obviamente. Fazem uma TPA de pelo menos uns 10%, se o aquarinho for pequeno, peguem com um copinho mesmo, de vez em quando faz uma sifonagem no fundo para tirar matéria orgânica, mas sempre façam, pessoal. E se vocês fazem, por exemplo, toda semana, não deixa 3, 4 semanas sem fazer, porque o aquário não vai estar pronto para isso. Então sempre sigam essa regra à risca, e se você não puder fazer durante uma semana, ensina alguém que possa depois para fazer isso com cuidado para vocês, beleza? Uma dica muito importante também, pessoal. Vocês viram que para preparar o aquário vocês precisam ter amônia, nitrito, tudo zerado, aquário ciclado, com bactérias e tudo mais. Testem o aquário com amônia, nitrito e pH pelo menos uma vez ao mês. Por quê, pessoal? Mesmo que vocês não tenham o teste de casa, leve a água para uma loja, que custa, sei lá, 2 reais para fazer cada teste desse, uma vez ao mês não vai ter problema algum. Façam esses testes, porque às vezes pode ter uma desregulagem dentro do aquário, acontecer alguma coisa que vocês não estão vendo claramente, mas que depois vai trazer um malefício muito grande para o aquário de vocês. Se estiver subindo amônia, se estiver subindo nitrito, se o pH estiver instável, então entenda o que pode estar acontecendo dentro do aquário de vocês. Então façam os testes para vocês não terem despesas maiores depois ou o peixinho de vocês morrer, pessoal. E para finalizar, pessoal, outra dica que eu dou, junto com essa última dica também, se estiver aparecendo alguma coisa estranha no aquário de vocês, se já aparecendo muita alga ou qualquer coisa que não estava aparecendo antes, pode ser sinal que tem alguma coisa errada no aquário de vocês. A dica que eu dou é a seguinte, aparecer alguma coisa diferente, pesquisem no Google o que está aparecendo, venha em sites confiáveis como Aquonline, Aquaflux, sites Aquarismo Paulista, sites que são mais conhecidos, e venha se tem várias respostas parecidas para falar o que pode ser. Estudem mais sobre aquarismo. Uma dica de fundamental importância, pesquisem mais. Não fiquem só nesses vídeos, pessoal. Entre nos outros vídeos do canal, entre em outros canais de pessoas de confiança, conversem com pessoas de realmente confiança, aprendam mais sobre aquarismo constantemente. É uma aprendizagem constante. Vocês nunca vão deixar de aprender sobre aquarismo. Sempre vão acabar aprendendo uma coisa nova, pessoal. Bom, é isso. Essas foram as principais dicas que eu dei, além de todas as outras que eu dei durante a série. Espero que tenham curtido a nossa série. Seu primeiro peixe beta é uma série bem simples para você aí que ou já tem um peixinho, ou para você aí que nem fazia ideia do que era exatamente o aquarismo e aprender um pouquinho mais. Como eu disse para vocês, pessoal, sigam um pouquinho essas regras que são coisas básicas, são coisas simples e que vai evitar uma dor de cabeça, vai evitar uma morte no aquário. Sigam essas dicas, beleza? Espero que tenham curtido essa série. Peçam mais séries que vamos continuar dando mais séries para vocês. Começamos nossa série, seu primeiro peixe jumbo, seu primeiro aquário jumbo. E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido a série. Espero que estejam curtindo o canal. Então, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado e dar o like no vídeo. E espero que tenham curtido a série. Até mais!